Pra você que chegou agora em nosso canal, sejam muito bem-vindos! Somos Vivian e William. Em maio de 2021, compramos nossa combinha bem diferentona para montar a nossa combi-home, que será nossa futura casa. Repaginamos a pintura e mandamos para a construção em uma empresa que só fez porcarias. Tinham portas caindo, uma mesa que não tinha apoio, lâmpadas que ficavam por baixo do teto e outras coisinhas mais. Mas fomos salvos pela compaixão da galera do Motorhome Curitiba, que refez ela todinha para que conseguíssemos fazer nossa primeira viagem para uma reunião de família em Mato Grosso. Saímos de Curitiba e pegamos estrada com o nosso cãozinho viajeiro e mais três gatos rumo a Barretos, interior de São Paulo. E logo depois seguimos rumo a Mato Grosso, onde já passamos alguns perrengues. Chegamos tendo nossos minutos de fama na TV Band em Tangará da Serra e agora estamos curtindo um pouquinho da nossa família. Bora pro vídeo de hoje? Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Viajamos nessa Kombinha 98, que muita gente fica perguntando cadê o tour dessa Kombi? Gente, aqui a Kombi ainda não tem tour. A Kombi ainda não está 100% terminada e a gente está querendo finalizar algumas coisinhas que eu acho muito essencial ir pro tour, que vocês vão entender lá na frente. A gente tem o teto pop-up dessa Kombi, mas esse teto pop-up não está funcionando. Então eu quero colocar esse teto pop-up para funcionar, porque a primeira empresa, você que nos acompanha há mais tempo já sabe, né? Tomamos um golpe da primeira empresa que montou a nossa Kombi e eles danificaram várias coisas da Kombi e uma delas foi o mecanismo do nosso teto. Então esse teto ainda não está funcionando, mas esse ano ainda estará. Até março, abril, mais ou menos, a gente volta lá pra Motorhome Curitiba. Eles vão finalizar algumas coisinhas de acabamento que faltam e esse teto também. não sabe nada, o docente. Tudo do pá! Bom dia, gente! Bom dia! Acordamos por aqui, a gente arrumou umas tralhas, bloquinha aqui atrás, tudo certo. Estamos deixando agora o sinuelo. Olha, excelente parada, gente. Super indico. Vamos até colocar nos aplicativos aí, né? Para dar as paradas pra adicionar. Muito legal de estar aqui. Banheiro excelente, um banho excelente. Melhor que da minha casa. Nossa, a ducha é realmente fantástica Muito bom, banho quente, banho frio, fantástico A estrutura também tem uma conveniência muito bacana É uma lanchonete, eles servem várias coisas Preço bem justo, muito seguro, muito tranquilo À noite um caminhão ou outro, um carro ou outro passando aqui à beira da BR Mas foi uma noite excelente Eles vão embora às 9h30 da noite, que é o horário que fecha Mas eles deixam os banheiros abertos Então você pode tomar banho, pode usar banheiro, tudo à vontade Muito bom, então agora vamos sentindo São Gabriel do Oeste Na verdade é sentido Campo Grande, né? Mas eu acho que a gente vai parar por São Gabriel do Oeste Ou não, ou vamos tocar direto É, ontem a gente acabou parando muito cedo A gente acabou parando, era 4h da tarde A gente ficou aqui até 10h da noite, foi a hora mais ou menos que a gente dormiu Então hoje vamos indo, vamos ver aonde que a gente vai parar E agora, comendo a comidinha que nós fizemos O Lóquio já comeu Nós prendemos ele aqui debaixo da árvore Ele já cavocou tudo Né, Lóquio? Aqui, ó Essa cidadezinha aqui também pra mim trava muitas recornações Porque as nossas paradas Quando eu viajava com o pai É um bom coxinho, um bom assim no Cabo Grande Aqui, o Hotel M&M Papai e mamãe, lembram? Olha como ele tá bonito Era só aquele pedacinho lá no fundo Olha como ficou Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E já estamos em Cabo Grande, gente E nós estamos a caminho da casa de uma seguidora nossa Que nos fez o convite, né, já há algum tempo Antes mesmo da gente sair de São Paulo Ela nos fez o convite pra passar na casa dela Então nós estamos indo até a casa dela agora Faltam somente 13 quilômetros Já anoiteceu, a gente não gosta de viajar à noite Mas quando falta um pouquinho A gente vai seguir então até lá Tudo bem, gente? Bom dia! Amanhecemos aqui na região metropolitana Estamos aqui em Campo Grande Ó, a gente já tá ali, ó Vivian tá aqui Nós estamos aqui na casa do Joel E da Cida E a gente não filmou, gente Mas teve um banquetão ontem à noite E hoje também E um banquetão hoje no café da manhã, viu? Gente, eles são os nossos amigos, seguidores Tivemos o convite da Cida e do Joel Pra poder passar aqui por Campo Grande Ficar aqui na chácara deles A gente tá amando estar aqui Chegamos ontem à noite Ficamos conversando, não gravamos Não filmamos nada Mas, gente Tem uma curiosidade que eu quero mostrar Eu vou conhecer agora E quero mostrar pra vocês também Eles também são apaixonados por motorhome E tá ali, ó O micro deles E a gente vai lá conhecer o carrinho deles agora E esse é o microônibus E eles acabaram de comprar também uma combinha Só que a combi tá na oficina Já começou bem Começou com a combi no lugar que ela gosta Tá na oficina Mas eles também querem montar uma combihome nela E agora a gente vai conhecer o ônibus Vamos lá conhecer o carrinho deles Então, gente Eles estão construindo Começando a construir A casinha deles É... Bom, aqui não tem nada Vocês estão vendo, né? Não tem imóveis Mas só que... Ó, o chão já tá todo riscadinho De fita Onde vai ficar as coisas Lá atrás vai ficar a cama Esse veco deles Já fizeram alteração dos bancos Olha que banco legal, gente Colocaram banco de Audi Muito legal O banco sobe Aqui já tem o sistema giratório Cara, muito feliz Ver que pessoas Estão acompanhando a gente São nossos amigos Nossos seguidores, né? Inscritos do canal Então aqui, ó Fizeram uma garagem, ó Essa garagem eles fizeram Justamente aqui pro... Pro carro deles Colocaram uma escadinha aqui Estepe tá ali Vamos fazer uma capa pro estepe também A garagem aqui A parte de trás do maleiro É bem grandona também Carro muito legal A gente vê muito pouco, né? Iveco aí na... Na estrada, né? O pessoal faz muito Com volar E quem faz van A maioria faz sprinter Mas temos aí, ó Os amigos com o Iveco Deixa eu baixar aqui o tampão Aqui pra vocês verem A cara do... Do carro deles Outro detalhe, gente Já tá com as janelinhas também Já colocaram o ACM ali Já cobriram o que era janelado, né? E já colocaram as janelinhas de motorhome Tá muito legal Estão com três placas Solares já instaladinhas Duas placas de 150 E uma de 500 Então... Logo logo eles vão pra estrada E também vão começar agora A fazer a parte dos móveis Logo logo vão estar viajando E já deixo o convite pra vocês Que não é inscrito Se inscrever aqui no canal Tá aparecendo aí agora pra vocês O nosso arroba O nosso Instagram Diário de Viajeiros Lá você acompanha A nossa viagem em tempo real E agora nós estamos Dentro do carro Estamos aqui com a Cida Com a Stephanie também Que é filha da Cida e do Joel E a Cida tá levando a gente Agora pra um passeio Por Campo Grande Aqui tem uma garcinha Coisa linda Gente, aqui é o Parque Parque Reservas Parque Reserva Indígena Um negócio assim Não esqueci o nome Qual que é o nome do parque? Parque das Nações Indígenas Gente, muito lindo aqui Olha que estrutura Que tem esse parque Gente, tá me lembrando muito A cidade de Campo Grande Até agora Até o momento Até onde a gente a conheceu Passamos perto dos prédios públicos E agora desse parque Tá lembrando muito Curitiba Nossa, lembrando demais Curitiba Tô gostando demais Tô encantado Aqui com Campo Grande Eu não conhecia Nunca tinha passado por aqui Nunca tinha visto Nem nada na internet Sobre Curitiba Sobre Campo Grande E eu tô Tô positivamente surpreso Tô bem feliz Olha os patinhos ali Tem mais um passando ali Cadê? Acho que tá pro outro lado Aqui ó Mais um Ai gente, que legal Que cidadezinha muito gostosa O clima muito gostoso Que legal Bem ali Ali em cima A gente passou Na verdade Mais ou menos aqui Assim ó Tem uma casinha Onde Você aluga O caiaque igual Olha lá Tem um lá no fundo Vai dar o zoom na edição Tem mais dois ali Dá um zoom aí Aí ó Beleza Viram bem? Pois é gente Você aluga ali O caiaquezinho E vem dar uma passeada Que legal Vem fazer um exercício E ainda Passear num lugar Bem bonito Vamos ver um patinho aqui Não Que legal gente Eu tô encantado Olha Campo Grande Tá me surpreendendo Eu tô bem feliz De estar aqui Prato de origem japonesa O sobá ganhou gosto Em terras pantaneiras A combinação De macarrão, omelete Carne de porco Cebolinha E um caldo Com temperos típicos Foi trazida Para Mato Grosso do Sul Na década de 50 Virou patrimônio histórico E cultural De Campo Grande Por meio de um decreto Municipal E foi tombado Pelo IPAM Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional Quando eu era pequena Meu pai me levava Para a região ali Da pista do aeroporto Que tem muitos campos Assim Muita parte verde Canteiros E a gente ficava ali vendo Só que aí Eles proibiram Aqui ó Que bacana Canteiro Campo verde Uma praça As pessoas ficam assim E aqui tá a pista Olha só Que bacana O aeroporto bem aqui Ali a base aérea Aqui o aeroporto Os aviões de carga Aqui ó Do Correio Do Latam Gol Tanto carga Quanto De passageiro Também Comercial Olha só Massa né Muito legal William já gostou Daqui de Campo Grande Gente Já gostou Já tá querendo Vim morar aqui Já Olha Moze Que bagunça Olha que bagunça Que eles fazem Gente Os coatis A gente tá em frente A secretaria Da fazenda Olha que danadinha O que que vocês Tão fazendo aí Futricando lixo Os lixeiros da cidade Então é isso que vocês Ficam fazendo Em Seus lixeirinhos Olha a bagunça Olha a bagunça Olha Ele vai pra morder O outro E ali um Agora nós Agora nós estamos Aqui na feira central Aqui em Campo Grande É uma feira bem tradicional Que tem aqui Que ela funciona Onde era A ferroviária A estação ferroviária Logo na entrada Da feira Olha só Mas é uma delícia Mas como é bem Olha só Olha só Olha só Olha só Legenda Adriana Zanotto